Preciso tirar umas férias Se passaram os dias no rio Araguaia Na tranquilidade gostosa de uma barraca Fincada na praia Olhando a beleza do rio Ouvindo seu resmungar Problemas, tristezas e mágoas Se perde nas águas que vão para o mar Rio Araguaia Desperta tanta admiração Como o estuário da natureza Rio Araguaia é com certeza Uma imensa e rara beleza Enfrentinha está Qualquer coração É inspiração de poetas E tema de livros de bons escritores Conhecido no mundo inteiro Através da arte de grandes pintores Deixei que esta gente famosa Se manifestasse primeiro Pra não me sentir acanhado E mandar meu recado no estilo roceiro Rio Araguaia Desperta tanta admiração No mostruário da natureza Rio Araguaia é com certeza Uma imensa e rara beleza Enfeitiça Qualquer coração E mandar minha esposa Eu não tenho acerda 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 O que é isso?